Bom dia, bom dia a todos vocês. Hoje a gente vai estar com a receita, olha, fantástica. Espaguete vitarela com camarões e brócolis. Olha, vocês não podem perder, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos embora chamar a nossa vinheta de volta já já. Espera aí só um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Então, olha, a melhor coisa que a gente está fazendo é a massa que a gente gosta. Então, a gente vai estar hoje fazendo um espaguete da vitarela com molho de camarão ao creme com brócolis. E isso é que é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai ensinar desde o cozimento da massa até fazer esse molho que realmente é bem gostoso. O camarão que a gente vai estar utilizando é esse camarão assim bem grandão. Então, veja só. Veja que ele realmente tem um tamanho bem legal e ele vai ficar muito bonito no prato. Então, olha só o tamanho que ele está, bem rosado. Vocês vão ver que ele vai realmente ressaltar no prato. O brócolis, logicamente, a gente vai estar mostrando tudo aquilo que a gente tem, né? Tudo aquilo que a gente vai estar utilizando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos embora botar a nossa receita na tela. Tá certo? Então, dê uma carreirinha. Pegue o lápis e papel na mão para anotar essa receitinha bem fácil. Espaguete Vitarela ao Molho de Camarões 300 gramas de espaguete Vitarela 200 gramas de camarões grandes 200 ml de creme de leite fresco 2 colheres de cebola picada ½ tablete de caldo de carne 100 gramas de brócolis verdes 1 colher de sopa de manteiga e sal e pimenta a gosto, pessoal. Então, como vocês sabem, bem fácil, não tem nem o que dizer. Então, aqui a gente vai ligar logo o fogo para estar colocando essa água para estar uma fervida. E vocês sabem, né? Vamos estar aqui pegando, deixa eu ver aqui, logo aqui nos produtos Vitarela, o que é que a gente vai estar utilizando. Vamos estar utilizando logo esse espaguete aqui. Esse espaguete Vitarela. Então, quer uma dica culinária que cai bem em todas as ocasiões? Não precisa nem dizer, né, pessoal? Massas Vitarela. Isso mesmo. Elas são soltinhas e amarelinhas do jeito que todo mundo gosta. Tem espaguete, fetuccine, que está por aí, lasanha, penne, cabelo de anjo. Uma melhor que a outra. E olha, as massas Vitarela são as mais práticas porque ficam prontas num minutinho, num instantinho ela fica pronta. Qualquer coisa melhor do que isso? Elas são tudo isso e ainda possuem um sabor incomparável que agrada a todo mundo. É só escolher uma massa Vitarela e combinar com o que você quiser. Pode ser com molho de vinho, com molho de queijo. Use sempre a sua imaginação. Pode ser também com esse molho daqui de hoje que realmente é bem legal. Então, use a imaginação porque você pode reunir sua família e depois se deliciar com uma fantástica refeição. Então, a massa Vitarela é o que realmente tem de melhor no mercado para você estar sempre fazendo coisas assim maravilhosas, né? Então, vamos estar lá indo-se embora com essa massa fantástica. Vamos aqui já cortar. Vamos aqui já cortá-la para a gente já colocar essa massa para dar esse cozimento. A massa é muito fácil de cozinhar, pessoal. Você pega uma quantidade que você quer, coloca bastante água para que ela não comece a grudar. Isso é uma das coisas que você tem que ter bastante cuidado. E depois você tem que começar realmente a fazer com que ela comece a ficar bem soltinha. Então, é isso que tem que ser. Você coloca ela todinha para dentro da água. Ela já vai começando a amolecer. Isso é a coisa normal. Então, olha só. Depois é dar uma mexida para que ela não grude. que é normal. Por quê? O amido, na verdade, faz com que quando se solta muito amido, quando você tem que ter bastante água, por causa disso, você tem que ter bastante água, como ela solta bastante amido, que na verdade vem da farinha de trigo, ela começa a tendência a grudar se você não der aquela primeira mexida. Isso é natural. Isso é normal. Então, só é você mexer, colocar, fazer com que ela fique realmente bem soltinha, que não tem problema nenhum. ela vai ficar toda assanhada na panela, tá? E fazendo com que ela não fique grudada. Então, isso aqui é bom. Tá certo? Então, olha, vamos estar aqui, olha, já colocando ela do jeito que tem que ser. Vamos estar puxando para cá. Deixa eu puxar para cá, para esse outro fogo. Para vocês estarem vendo de uma maneira mais fácil. Olha só. Olha como é que ela fica. Já está começando a cozinhar. E o bom dessa massa é que quando você sabe que ela vai ficar al dente, né? Porque existem vários tipos de macarrão. Tipo de cozimento de macarrão. Tem aquele cozimento mais al dente que é aquele cozimento que quando você mastiga parece que ela está um pouquinho crua por dentro. Esse é o cozimento tradicional italiano. O nosso cozimento aqui no Brasil é um cozimento um pouquinho mais passado. Que você sente a massa realmente macia. Então, isso é cultura, pessoal. Não tem nada de dizer olha, a gente só pode comer massa se for al dente. A gente só pode comer massa se for macia. Não tem problema nenhum. Você tem que fazer a massa do jeito que você quer. Logicamente, o que é que você faz? Sempre testar. Sempre pregar. Pegar a massa. Está certo? E ir testando a maneira que você já achou que ela está interessante. Então, é pegar, mastigar, morder. Fazer sempre com que você tenha a sensação do que é que você está comendo. Porque dessa forma você vai fazer uma massa soltinha uma massa boa de uma qualidade excepcional logicamente massa sem colesterol que é a massa da vitarela fazendo uma massa realmente que tenha que agregue ao paladar de toda a sua família. Não é? Porque o que é interessante é isso. Não adianta você querer começar a fazer um prato que você só vai fazer ele sozinho. O interessante é você fazer um prato em família. Então, você tem, por exemplo, o avô que vai pegar a massa e colocar para fazer o filho que vai descascar o camarão a menina que vai trazer o creme de leite da geladeira. Então, é isso. Então, vejam só como ela está por aqui. Vejam como ela está completamente soltinha. Ela não está juntinha uma da outra. Dá para ver aqui. Mostra aqui, Fernando. Então, veja só. Está vendo? Então, é dessa forma porque ela, dessa forma você pode ver que ela fica com espaços por dentro. Então, é isso. É essa a maneira correta de estar se fazendo o macarrão para que ele não grude e não tenha problema nenhum. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se embora agora para o nosso bloco comercial e a gente volta já já que a gente já vai começar a fazer o molho. Está certo? E depois a gente vai estar montando esse prato maravilhoso. Então, fique aí com a gente. Não saia daí não. para começar agora a fazer o nosso molho A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os camarões junto com a cebola. O que é que a gente vai fazer? Vai começar eu coloquei uma colherzinha de manteiga e vou estar colocando a cebola já picada para dar bastante sabor tem que ter bastante sabor realmente nesse prato e vou estar deixando essa manteiga começar a aquecer bastante. depois eu vou jogar os camarões fazendo com que ele tenha realmente uma maior uma maior cor vou deixar ele bem douradinho. Então vamos lá jogar esses camarões que já estão bem bem bonitos olha só como é que eles estão vou estar já dando uma salteada nesses camarões essa é a coisa principal que a gente tem que estar fazendo vou colocar também um pouquinho de cebola cortada em meia lua só para ajudar no molho sem problema nenhum para fazer o que ela fique bem bonita e vou estar também já já passando o nosso brócolis então a primeira coisa que tem que ser feita realmente é dar uma cozinhada nesse nesse camarão essa fritada então aqui a nossa massa vamos ver como é que ela já está como eu disse a vocês a coisa melhor que tem é a gente pegar e sentir para ver se ela está boa ela cozinha ainda um pouquinho mais que é isso que a gente quer então vamos deixar ela aqui dando a cozidazinha dela essa massa vitarela realmente é muito bonita porque ela além de ser gostosa ela é muito bonita porque ela tem um amarelo intenso assim um amarelo realmente bem ela é bem amarelada tornando um prato realmente bem mais bem mais agradável no visual também vou estar passando aqui os camarões camarões bem grandes olha bastante com bastante manteiga vou estar já botando um pouquinho de sal salzinho não é salzinho uma pimentinha uma outra coisa também pessoal que eu tenho que eu esqueci de dizer é que essa essa água daqui quando a gente coloca ela para esquentar é uma água que a gente já está ela já está com sal e com um filetezinho de óleo para também ajudar a não grudar o macarrão não grudar essa nossa massa então olha pronto nós já esquentamos eles e o que a gente vai fazer agora vamos retirar os camarões aí vocês vão dizer mas Ronald você colocou o camarão depois vai retirar o camarão lógico eu coloquei ele primeiro para ele dar essa primeira selada depois eu vou retirar para que ele não cozinhe demais porque não tem coisa pior do que um camarão tá certo que cozinhou demais então a gente não é isso que a gente quer a gente quer o camarão que seja realmente de uma maneira muito boa e saudável então olha aqui vamos deixar ele sempre de uma maneira mais interessante pronto e é assim que a gente quer e agora vamos depois dos camarões vamos botar o brócolis o brócolis ele tem que estar num tamanho bom né sempre em tamanhozinhos menores para que ele possa realmente caber em nas garfadas né então por exemplo aqui eu já vou estar separando um pouquinho vou estar só colocando ele para dar uma essa mexida né como vocês sabem vou estar só incrementando jogando o nosso creme de leite junto com o nosso caldo de carne para começar a fazer o molho tá então esse daqui é a primeira base de molho que a gente vai estar fazendo olha só olha como é que ele vai ficar bonito e o molho pessoal para a massa o molho deve ser realmente bem 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 encorpado na verdade ele tem que ser ele não pode ser grudento demais mas ele tem que ter um corpo tem que ter bastante sabor né que é isso que a gente quer aqui a massa já tá pronta nossa massa da vitarela tá pronta já vou aqui desligar o fogo e vou dar vou tirar ela deixa eu mostrar só aqui enquanto eu vou tirando essa massa aqui pessoal deixa eu só mostrar para vocês enquanto eu já vou tirando essa massa eu vou estar chamando o bloco comercial tá então a gente retira ela aqui depois dá uma sacudidazinha tá veja como ela fica bem soltinha e veja como ela fica bem amarelinha tá vendo isso é fantástico não é olha só olha que massa vistosa olha que massa misgosa olha maravilhoso e é isso aí então vamos pedir o próximo bloco tá certo e a gente volta já já para a gente já montar esse prato perfeito e agora pessoal muito fácil pegar aqui os camarões depois olha colocar aqui dentro tá vendo sem nenhum tipo de problema veja que o prato ele já começa a ter um outro visual olha só tá vendo um outro visual não tem assim nenhum tipo de problema principalmente né se você quiser colocar um pouquinho mais de creme isso tudo vai depender da quantidade de massa que você for colocar porque nós vamos estar colocando um pouquinho de massa por aqui mas vamos estar também ela colocando ela junto né do do molho e que é isso que a gente quer deixa eu provar aqui para ver onde é que a gente está sempre a gente tem que provar logicamente vocês precisam vamos ver como é que está essa massa vou desligar ela já chegou no ponto onde eu quero já está no ponto onde eu quero vou estar pegando agora tá certo a nossa a nossa massa não é para estar dando esse choquezinho térmico nela vocês vão ver como é que ela vai entrar nesse prato que realmente vai ser montado de uma forma bem particular deixa eu pegar aqui um prato bem bonito para estar montando essa massa pegar um prato bem colorido vocês vão ver que ela vai ficar bem legal deixa eu botar para cá vamos aqui agora pegar os dois garfos dois garfos assim e vamos sim embora o que é que eu vou estar fazendo vou jogar um pouquinho da massa aqui dentro a primeira coisa que eu vou estar fazendo é isso então eu vou pegar a massa aqui tá certo eu vou estar jogando aqui dentro como eu vou estar montando só um prato aqui tá certo eu vou estar montando só um só então não vou jogar massa demais vou voltar aqui tá certo vocês vão ver como é que ela vai ficar vou estar embibecendo essa massa com o molho vou estar rodando realmente essa massa com o molho que é isso que eu quero tá vendo olha vou estar embibecendo a massa com o molho e vou estar agora pegando e rodando essa massa para fazer pequenos ninhos então olha só esse é um ninhozinho vai estar por aqui olha só tá vendo o primeiro o segundo com o garfo tem gente que faz com colher pessoal não tem problema nenhum não de fazer com colher eu estou fazendo aqui com o garfo porque a gente tem um pouquinho mais de prática então é um pouquinho mais fácil de fazer então vou estar colocando para cá também outro ninho olha só e vou fazer o terceiro ninho você pode também estar usando não tem não precisa estar usando só o espaguete não você pode estar usando também para essa massa o fettuccine isso pode ser também uma lasanha não tem problema nenhum não tá pessoal você pode estar utilizando realmente de uma maneira que fique bem bem legal olha e o terceiro ninho vamos lá ops ops vamos tirar assim beleza olha só como é que ele picou tá vou estar agora aqui pegando colocando os camarões vou colocar os camarões por aqui vou preferir pegar com o garfo então olha só bastante camarões esse daqui para cá tá vendo vem para cá vem para cá olha só e sempre fazendo com que o prato fique realmente bonito né porque o que a gente busca é a beleza do prato né pessoal então olha só aqui de novo olha só olha que beleza vamos estar deixando dessa forma vou colocar alguns brócolis aqui junto dos camarões vamos aqui rapidinho olha só vamos aqui pronto tem que ficar realmente bem bonito assim e agora vou estar pegando a colher para a gente estar passando o molho porque o molho é mais interessante né pessoal vamos estar aqui agora tirando toda essa parte vamos estar pegando o molho para colocarmos junto com os dois camarões aqui por cima da coroa então olha está colocando aqui vou começar com os dois camarões aqui junto da coroa dessa forma aqui olha só olha só por que pessoal porque a beleza do prato é isso que a gente quer né deixa eu tirar esse daqui tá certo a beleza do prato é isso que a gente quer é isso que vai fazer com que o prato realmente seja bonito e saboroso então olha só veja como é que ele está vou limpar toda a sujeirinha que a gente que a gente fez no prato porque isso é uma coisa normal quando a gente coloca né quando a gente faz pratos assim bonitos e vou estar colocando um pouquinho você pode estar fazendo várias coisas com o verde e aqui eu vou estar colocando um pouquinho de verde com um pimentãozinho que vai estar bem picado que vai dar um sabor realmente de pimenta nesse nosso prato então é isso pessoal tá aí a nossa massa a vitarela agarrando bem não é no no molho né ela ficando assim aquela massa bem agarrada o molho bem agarrado na massa e que é isso que tem que ser porque ele tem que ser a vitarela tem que estar bem gostosa com bastante molho pra que você saboreie com esse prato tá então tá aí o nosso espaguete né com camarões e brócolis com as massas da vitarela é lógico tá certo então não se esqueçam deliciadochefe arroba tvtambau.com.br né sempre mandem qualquer assim beijo isso tudo pro nosso Orkut chefe Ronald Menezes e que é muito bom é maravilhoso estar sempre aqui com vocês pra estar mostrando coisas desse tipo tá por quê? porque logicamente você pode estar utilizando massa da maneira que você quiser então a gente vai ficando por aqui hoje amanhã é sexta-feira tem várias outras receitas e várias coisas pra vocês saberem tá bom? então olha grande beijo pra vocês e até amanhã beijo grande tchau tchau tchau